E aí a piazada, deram em frente a colocar a camiseta, aniversário do Rafael, ganhou a camiseta Aqui é o fundador daquele LP E até hoje ele não abriu a mão pra comprar uma camiseta Agora vamos prender ele aqui, porque ele tá sem camiseta, ansiasmo Vocês não merecem ver isso, né? Aqui é o LP, senhor E atrás, olha lá Chama, olha lá Chama, papai Agora é só LP de verdade E garanta a sua, olha, 60 pila com a camiseta Pau Vai lá dançar lá, Maria Estão chorando Estão chorando Estão chorando Estão chorando Estão chorando Cheio Estão chorando Estão chorando Amém. Vou apiar. O quê? Três caixas de alface casa. Ela fica me mandando ali, ó. Depois disse que mulher é ruim, viu? Muito bom. Oh não, elogiando a mão. Ai, ai. Não parece, parece um estranho. Abastecendo o carro, né? Oh, Pia. Descrito lá, Piazada. Você está doido. Aí, satisfação. A gente só vê ele cortando o chão para lá e para cá, né? Hoje deu certo em nós conhecê-lo pessoalmente. Aí, olha que da hora. E como que o nome do amigão? É o Pequeno aí que o povo conhece aí. Aí, olha. O tal do Pequeno, hein? Cê está doido. Tem o meu mano que é o Vasson lá da Fazenda Mugranda. Aí, olha. Aí, olha que da hora, hein? Vê aqueles culpos lá, sabe? Na Fazenda. Ah, eles lá? E as áreas são doidas aí. É parente teu lá, eles? Meu mãe e o meu sobrinho. Aí, olha. Um salve lá para a galera. A satisfação aí, Deus abençoe. Cê está doido. É a motivação aí de nós estarmos na peleja sempre. E alegre, hein? Aí, olha. Que da hora. Tamo junto, hein? Obrigadão, hein? Obrigado, cê está doido. Cê está doido. Que da hora, hein? Eu tenho vergonha, cara. Não dá vergonha. Falou, bichão. É nóis? Eu tenho vergonha, mas as pessoas também têm vergonha, né? Sou muito vergonhado, hein? Falou que tem coisa que eu sou. Olha lá, cara. Do bichão é uma parceira, ó. Olha lá. Cê está doido. Que da hora, hein? Um abraço lá para a galera. Tchau. Ó que vamos, né? Não dá para parar, hein? Ainda dá uma desanimada aí, mas igual hoje foi um dia fraco. Eu não sei a Azeia estava desanimadão. Eu já ganhei 30 reais de desconto ali no T-C. Já paguei no dinheiro, joguei uma animada já. E... Veio chegando no caminhão. Algo pequeno ali, só admirando, só. Da hora, hein? Azeia. A gente tem vergonha também, às vezes, sabe? Como eu sei se as pessoas também têm vergonha, às vezes, de chegar. Eu também tenho vergonha, sabe? Às vezes, igual ele falou ali, né? Tem gente que... Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Você não sabe nem se o cara tá... Tá te criticando ou... Né? Não tá porque gosta, né? Vai ser pesado devagar, falou. Perdendo a vergonha também. E... Quem quiser, chega por nós aí, ó. Tem a desanimada rolando. Pequena, veja, demos. A desanimada pra ele hoje do canal. Um abraço lá para a galera. Fim. 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 Tchau.